Com o tempo, a nossa pele vai perdendo o vício, a pele vai perdendo também a elasticidade. Rugas profundas aparecem. Você sabia que você pode melhorar consideravelmente a textura e aparência da sua pele? Basta usar a fórmula certa e aplicar de forma correta. A receita de hoje contém propriedades incríveis para rejuvenescer a pele do rosto. Melhorar a elasticidade deixando-a muito mais firme, ajudar no tônus facial e clarear as manchas. Isso é possível porque essa fórmula contém vitaminas A, C, ação esfoliante e ainda ajuda a hidratar a pele profundamente. Você vai gostar do resultado desta receita na sua pele. Deixe um joinha no vídeo para que eu saiba que você está gostando das informações. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe um comentário para que eu saiba que você esteve por aqui. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Vamos usar aqui a batata inglesa. Por ser rica em vitaminas A, C, E, vitaminas do complexo B e minerais como cobre, fósforo, zinco e magnésio. A batata é um poderoso rejuvenescedor. Ela age como cicatrizante, estimula o colágeno da pele, trata inflamações como rosácea, acne e espinha. Hidrata e remove manchas mais difíceis da pele, deixando-a mais jovem. É importante descascar a batata e ralar em seguida no ralo bem fino. Em seguida, extrai o caldo. É necessário também nesta receita a glicerina. A glicerina líquida, além de hidratar a pele, confere proteção, maciez e preserva sua elasticidade. Isto porque, ao atrair a água as células, elas ficam mais aderidas umas às outras, conferindo proteção extra e facilitando, inclusive, a absorção de outras substâncias. Combate rugas e combate também as manchas. Vamos usar aqui uma colher de café de glicerina líquida. Misture bem os ingredientes. Na pele previamente limpa e seca, espalhe um pouco desse produto com o auxílio do algodão. E em seguida, com uma escova dental de uso próprio para isso e com cerdas macias. Faça uma leve esfoliação no rosto por aproximadamente 3 minutos. Após esse tempo, deixe a receita agir na pele por mais 30 minutos e, em seguida, enxague bem para eliminar todo o produto do rosto. Use seu filtro solar em seguida. Para que sua pele fique incrivelmente mais jovem e bonita, faça esta aplicação no rosto ao menos 3 vezes na semana, em dias alternados. Espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, compartilhar com seus amigos, conferir também se ainda está inscrito com o sininho ativado, para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!